E as minhas, baiana, então vamos embora, cara ao coroa, coroa, muito bem, pertidora Giovana Ferreira, alô, colocou tu, é isso, Bruno, pegou o retorno, já volta logo pra tirar o retorno, é assim? Beleza Giovana Ferreira quer ter a pista, Giovana Ferreira quer vir aí, ó, Pernambuco quer vir na pista Giovana chegando, ela representa a Caruaru, a capital do forró pernambucano, equipe da pente favorita Mandando o Estela Solano O duelo das Amazonas começa a partir de agora Bora meu DJ GX10 Estamos em Riachão do Bacamarte, na Paraíba Estamos na casa do Lirapolo Fred Vamos embora, vamos embora Giovana Ferreira, é o Pernambuco, Caruaru, é a capital do forró Aí vem ela, aí vem Giovana, Giovana Ferreira É a beca favorita que vem, já vem na ponta do protetor, ela passa a volta, vem controlando Olha a Giovana aí, olha a Giovana aí, olha a Giovana aí Segura, o boi, pesou no braço Zero Portanto a Giovana já fez aí a sua primeira apresentação, vem agora a Yasmin A baiana de vitória da conquista que representa a capital do Salvador, equipe da Beta Esporte Vem montando o animal doordelho, vem montando o Janssen Wolter, produção do Pepe Wolter Só lembrando Bruno, que ela era pra estar no card No ano de 2023, ano passado, infelizmente ela se acidentou, não pôde competir Após a sua lesão, tá voltando agora, pra correr o X1 Vaquejada Brasil, segunda edição E a Beta Esporte, quem vem aí? Aí vem o Mano que vem! E a Yasmin é a Bahia! Aí! É a Bahia! É a Bahia! É a Bahia! É a Bahia! Yasmin vem aí, a Beta Esporte vem! É com você! É pra fazer valer, garota! Segura! Zero! Sem aproveitamento! Portanto, meu irmão Feinho e também o grande Emanuel Juiz Finalizamos a apresentação, a primeira apresentação de cada vaqueira Nenhuma das duas obteve o êxito E a partir desse momento vamos franquear a palavra E escutar as explanações dos nossos amigos Trazendo aí todos os comentários técnicos Marcelo Porto Alcôr Esperados também que é o Alex Filho e o Fábio Bess Estamos aqui no card da categoria feminina Esse card vale 50 mil É 25 mil de cada lado É balão dos grandes A Giovana já autorizou Já passou o gol, Luiz Já passou o gol, Luiz É o equipe do Pernambuco Giovana Ferreira É o Pernambuco que vem com ela A Giovana Ferreira Card da categoria feminina Yasmin já vem depois Olha a Giovana aí Olha a Giovana aí Segura! Zero Sem aproveitamento Portanto vem agora Yasmin Vem a Bahia A BetSport Aí vem ela E Yasmin tá na pista DJ É a Bahia Bahia do Axé Bahia do Carnaval Bahia de todos os santos Vem agora Yasmin 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 Que vem agora É a Bahia Ela já autorizou Aí vem de lá pra cá Yasmin deixa passar pra vir Deixa passar pra vir Deixa passar pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tá valendo Boi não virou não Autorizou Boi vai de um lado Boi vai do outro Boi vai dificultando Tenta passar pra cá Deixa vir meu estereiro Aí vem Yasmin De jeito vai não Tá correndo Aí Vem a Bahia Vem a BetSport E a Bahia Vem com você É pra fazer valer Seguro Boi Femar Zero Portanto Femho Logodô E também Meu amigo Meu irmão Emmanuel Juiz Finalizamos A sequência Do segundo Boi De ambas As vaqueiras E Infelizmente Nenhuma delas Fizeram valer o boi Ok 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 A tela passando aí Agora Pra você que é do X1 Que não acompanha sempre o X1 De vaquejada A Giovana Correu o boi dela E o juiz de pista Julgou que o boi dela Foi zero Certo O vaqueiro tem o direito Assim como no futebol O vaqueiro tem o direito De solicitar O segundo recurso De julgamento Do boi Que são esses três juízes Que tem aí do lado Isolados Eles não tem contato Um com o outro Pra que não tenha troca De informações Cada juiz É um juiz oficial Da bevac Fez o curso Pra o julgamento De boi E E eles E eles Estão ali analisando As imagens Vários ângulos Pede a Todos os ângulos Pra poder facilitar O julgamento O boi da Giovana O cavalo da Giovana Tá forçando um pouquinho A rédea E não tá deixando ela Dar o comando De abertura Do local exato Do local exato Pra ela conseguir Fazer valer Vocês estão percebendo Que ele tá pedindo Um pouquinho antes Aí ela puxou O boi antecipado E com isso O boi Aí meio que Eu não sei Aí se ele queimou Na minha visão aqui Então Se ele pegou ali Foi com as mãos Na hora de cair Antes de entrar a faixa Ele desliza um pouquinho A mão Tocando a faixa Se ele tocou ali Aí eles vão ver O melhor ângulo Mas aqui no meu ângulo Eu acho que eles pegou Na entrada da queda Ali na faixa Ele tocou com as mãos Arrastando a linha E na minha opinião Eu acho que vai continuar O campeão Se mora menino Só lembrando que a bete favorita Já partiu na frente A Giovana já vem agora Giovana Ferreira Ela vem aí Recebe a ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Vem Giovana Vem Giovana É pra fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Ô Bruno Fala com o quadro Vem O boi anterior Da Giovana O boi anterior Foi zero Ok Ok Portanto a terceira apresentação Da Giovana Nenhum boi válido Vem agora Yasmin Pra sua terceira apresentação E tem a oportunidade De colocar um boi De vantagem agora Representando do Estado Da Bahia Fábio Bessa Alex Fábio Bessa Prepara aí O Sergipe É Bahia Já estão todos por aqui E a Bahia tá de volta Yasmin tá na pista Alô feio Loco Yasmin age que tá na pista Capricha A Betesport Quem vem agora Yasmin que vem aí É a Bahia É a Bahia É a Bahia Autorizou Giovana Já desceu Não fez valer Ela vem agora No compromisso de fazer Tá nas suas mãos pra cá Segunda vez aí Segunda vez aí Pode ir cá Segunda vez Deixa Portanto com esse resultado Ela volta pra tirar o boi de retorno Ela permanece Ela permanece pra completar O boi de retorno dela aí E completar a rodada aí Ok, ok São referente ao regulamento Até pros próximos desafios Próximos vaqueiros Pega o boi lá fiscal Ô mini fiscal Pega o boi aí Ô Bruno Perdão, irmão Pode dizer aí novamente Desculpa aí Na hora, nego Não é só trazendo a relação aí Traz informação pra os vaqueiros Que também irão participar Dos próximos desafios Mas é questão de trazer o regulamento É extremamente proibido Impeder a passagem do boi O nosso intuito nunca é prejudicar ninguém Do mesmo formato O curral e o diretor de prova do curral também Já foi informado Que todos os protetores Já estão sendo colocados no local correto Ok Yasmin, a Bahia descendo É a Bahia, BetSport Quem vem de lá pra cá Yasmin, recebe a ponta do protetor Cadê você? Vai É pra fazer valer É pra fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Com esse resultado Venha logo noito Também, Emanuel Finalizamos a sequência do terceiro boi De ambas as vaqueiras Nenhuma delas validou nenhum boi Ok A partir de agora Como consta no regulamento Aberta a contagem de cinco minutos Pra iniciarmos aí a sequência do quarto boi Enquanto isso Enquanto passa aí O tempo que consta no regulamento Voltaremos para o estúdio Com o meu irmão Marcelo Porto Logo tu é com você Belo Tielo Do quarto boi Giovana Entramos no minuto final Entramos no minuto final Muito bem Nós tivemos a apresentação da Giovana Ferreira Aliás da Yasmin E ela por bem achou Que o seu boi foi válido Porém não foi o que o juiz analisou E julgou Ela resolveu Usar o recurso da comercial alternativa O boi está sendo analisado A equipe do Vata lá O juiz responsável pelo momento E é um caso complicado Está sendo analisado lá, Daniel Isso, Marcelo É um caso já diferente Do boi da Giovana O boi da Giovana Que ela solicitou a TV Que voltou zero Foi um boi que queimou A primeira faixa Então ela tirou um pouquinho O boi antes E acabou queimando Na entrada da primeira faixa Já esse segundo boi Esse segundo boi Não, esse boi da Yasmin É um boi de dúvida Na segunda faixa De levantar Pisando em cima do cal Os juízes estão lá julgando Para ver qual é o julgamento Correto Pelas câmeras Muito bem Pela forma que tivemos A presença dos juízes Acho que já tiveram Se houver é dito Mas vamos voltar para a pista Agora com a apresentação Da Giovana Ferreira Que traz aí Acho que a quarta rodada Muito bem Vamos lá Para a pista de competição Há um pulo para trás Desse pônei Vamos Deu certo agora Vem para iniciar A sequência do quarto boi Vem Giovana É Caruaru Pernambuco Que a equipe nos manda A bet favorita Giovana Ferreira Que está na pista Nesse momento É a bet favorita Que vem em Pernambuco É Caruaru Vem Yasmin Vem Yasmin E Yasmin já vem para cá Yasmin em seguida Giovana na pista Alex Filho E Fábio Besso Sergipe A Bahia Autorizou Giovana Ferreira Já vem de lá para cá Ela vem apontando o protetor Passou a volta Vem controlando É a bet favorita Que vem É para fazer valer Segundo Zero Sem aproveitamento Portanto Vem agora Yasmin Cadê Yasmin Começou a sequência Do quarto boi Tem que estar aqui Yasmin Muito bem De volta a pista Vota Bruno Brandão Locutu Alô Feio Vem aí A Yasmin Para mais uma apresentação É a Bahia É a Bahia É a Betesport E Yasmin Vem aí Na ponta do protetor Passa a volta Vem controlando Olha a Amazônia Yasmin Vem É para fazer valer Zero Sem aproveitamento Mais um boi Que vai em recurso A comissão alternativa O boi da Yasmin Sentiu que o boi O boi que está verde É o boi que foi válido E o boi que está branco É o boi que foi retorno Então quando o competidor Vai tentar voltar Vai tentar voltar Para o mata-mata Vem De lá para cá Giovana Ferreira Na ponta do protetor Passa a volta Vem controlando Olha o pé na boca É a Betes favorita Segura Zero Com este resultado Foi esse aqui na Paraíba Aqui Mulher E viva a Amazônia Viva a Vaqueira Yasmin Representou a Bahia E a Betesport também E vai levando o troféu aí Mais desejado Do X1 Vaquejada Brasil Agora ela vai lá na live Falar com o Marcelo Porto Com o Daniel Lira Com o Antônio Neto E vamos pedir a galera aqui Para que por gentileza Libera a pista Que eu vou convidar Abertura 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 Abertura